E aí galera, beleza? NerdSony aqui com mais um vídeo e já começamos... como? Com um comentário infeliz dizendo que o NerdSony é abuser, claro né? Pra variar, no último vídeo o NerdSony tava com speed infinita, mano! Como que ele pode isso na cara dura? Mano, olha pra minha cara. Velho, vocês sabiam que existe um comando barra manopla e o carinha lá me emprestou a joia? Só que eu cortei essa parte do vídeo, aliás eu cortei várias partes do vídeo porque deu mais de 3 horas de gravação E uma outra coisa que eu acabei cortando, mas eu quero fazer hoje de novo É matar peleco, mano Sabe por quê? Teve um carinha ali, até fiquei com pena dele, mas eu matei o cara, né? Cê sabe que eu andei pelo mapa inteiro e eu tava matando todo mundo que achava pela frente Só que diferente dos outros, o cara ficou feliz que eu matei ele, velho Sim, mano, eu matei o cara, assim, do nada, daí ele veio me agradecer Obrigado, NerdSony, agora eu fiquei feliz porque você me matou e ainda tirei uma print Só faltou o cara emoldurar e botar no quarto dele, o dia que eu morri com NerdSony Tá, mas onde eu quero chegar com isso? Hoje eu vou deixar os caras felizes Como? Matando todo mundo É, tipo isso, eu preciso completar a missão ali e eu preciso de 50 kills e 10 de KDR Só que como eu usei o reset KDR, meu KDR tá uma bosta Tipo, eu tenho poucas mortes, mas também tenho poucos abates Então hoje a gente precisa virar isso E eu já tô correndo aqui na direção da zona livre Se você analisar o nosso mapa, nossa, agora é uma maravilha Eu preciso de zona livre? Eu já sei onde eu vou encontrar É só eu ir na direção menos menos, saindo aqui na diagonal do spawn que eu já vou achar Basicamente ali onde eu circulei na print E tipo assim, pra quem não viu o último vídeo, cara, eu mapei o servidor inteiro, velho Ficou muito da hora, vai lá ver Pra se entender como que saiu essa print bizonha aí que vocês estão vendo Não é só um monte de quadradinho bonito, não Isso aí são todas as chunks do servidor, tá Eu acabei de sair ali da zona de guerra, ou seja, da parte vermelha E pelo que... opa Hoje eu não queria matar ninguém, mas eu achei um peleco aqui Nossa, quase, 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 quase Cadê o meu arco? Cadê o meu arco? Droga, o que eu fiz com o meu arco? Eu não sei Ah, velho, cadê o meu arco? Onde que eu meti essa jossa? Se safou, cara, se safou Dessa vez você se safou Só que não! Toma! Peguei, peguei! Tá na perseguição, tá em combate Tá em combate comigo, eu tenho que matar, velho Tenho que matar peleco, porque eu preciso de KDR Antes de fazer a trap, só já conseguiu uma kill aqui Já deu boa! Opa! Achou que ia se trapar, né? Só que não! Não! Não peguei nenhum item, mas como eu disse Tá, peguei madeira, mas eu não quero madeira Eu não quero item, eu quero KDR, gente Bom, seguindo aqui Eu preciso chegar na zona livre Que é aqui na frente Eu queria criar print, ó Nerdson desumilde Tira a print aí que eu te matei, cara Pronto, faz igual o outro cara, ó lá Nossa! Olha, eu preciso chegar aqui Nesse quadradinho cinza Que quadradinho cinza É a zona livre Daí, chegando na zona livre A gente vai fazer uma trap Você tá uma home dentro, né? Porque não tem como eu fazer uma trap no meu clan Que ninguém vai conseguir teleportar, tá ligado? Tem que ser aqui, onde todo mundo pode construir Mas também todo mundo pode vir E cadê o quadrado cinza? Pera, eu tô perdido Ah, não Esquadrado cinza é da minha facção Tem que ser o outro cinza É, manos Acho que a gente chegou tarde Eu tô exatamente no mesmo lugar Mas de ontem pra hoje Já não tem mais zona livre Tá, eu vou ter que fazer apelação agora Que é abandonar uma terra da minha facção Nossa, mano Que coisa absurda Mano, a gente tem 1116 terras A gente só vai pra 1115 Relaxa E depois eu pego de novo Não dá nada E parece que não é só eu que tô querendo zona livre, não Que é o Dark Oats O líder da FEG também, véi Tá na mesma missão que eu aqui, ó Então beleza Nós dois já vai completar, ó F, abandonar Beleza Terra desprotegida Zona livre Agora Eu vou fazer aqui a nossa trapzinha bacana Onde a pelecada Vai teleportar Pra o Nerdstone matar E aí todo mundo ficar feliz Sacanagem Divulguei ele no global Já vamos botar aqui nossa força Que agora o negócio vai ficar insano, vai Aí, começou Começou a vir peleco Já matei o prim... Não, roubou minha kill Safado Aqui, mais um Meu Meu, matei, matei Já temos 3 4, 5 5, 6 7, 8 9, 10 DKDR Nossa, mano, tá muito bom Tá muito bom Farm de peleco aqui Caramba, véi Olha que da hora Peraí, peraí, velho Peleco não Veio o P4 Quem que é o animal? Tá Pera, desculpa Mas, velho, quem que é o cara gênio Que vem numa home chamada Trap Quando eu falo que eu vou matar todo mundo que vim E o cara me vem P4 Ah não, véi Aí é sacanagem Tá, tudo bem que um é da BLT Tá dando uma de malandro E vai ficar dentro da Trap Pra pegar todas as skills Mas tem um outro ali Que é um P4 Eu não sei quem que é, véi Não dá nem pra ver o Nick Se eu sei que o cara é um gênio, véi Os caras furtaram a minha trepa, mano Como que pode? Sai, velho Eu que quero o P4, KDR Ó, eu tô com 16 Eu não quero ficar matando os carinha desnecessário É só pra completar a missão mesmo, tá? E pra deixar todo mundo feliz ali Pra eles sprintar Ah, o Nerdstone me matou, hein? Aquela história lá, né? Cês tão ligado O problema é que eu não tô conseguindo pegar a kill, véi Muito cara aí na frente Que tal eu fazer isso? Vamos trapar os caras Que tão trapando os outros caras Gênio, véi Gênio Do entretenimento Não, eu tô zoando Vamos fazer assim Eu vou teleportar Dentro Da minha home Trap Lindo, cuzão Isso vai dar merda? Mas é claro que vai dar merda Mas você acha que eu ligo? Eu quero pegar o meu KDR O resto a gente pensa depois Dois mil anos depois Nossa, véi Não tô vencendo Matar tanto peleco Os caras vêm e voltam E aparecem gente nova E eu tô Eu acho que eu vou morrer Por esse peleco, véi Os caras tão acabando com o meu set Já tô com 90% Olha ali Acho que já passou Já passou os 40 Só que não atualizou a score ainda Olha como que tá o meu chat Olha isso Olha o flood De tanto cara que eu dropei E agora eu tô pegando fogo ainda Pra ajudar Ó gente, para aí Eu preciso sair 6 segundos 5 4 3 2 2 1 Não me irrita Não me irrita Vazar 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 Vazei 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 Deu boa Deu boa Será que deu o KDR? Deixa eu dar aqui um F perfil de novo Acho que já deve ter passado longe Não 42 Peraí Voltei que faltou um pouquinho Ali Matei mais um 43 44 Sai da frente carinha Tem um da facção aliado aqui no meio Que eu não consigo irritar Cadê o 45? 45 Aqui Matei 46 47 48 49 50 Fechou Agora é só eu sair de combate Velho Só eu sair daqui Tomara que não venha nenhum P4 agora Senão lascou bonito Creeper Bonzinho Não me irrita 0 segundos Vazei Agora sim F perfil Tá lá ó 50 de KDR Na verdade é 50 kills né Que eu preciso Mas dá no mesmo né Porque eu só tenho uma morte Então tá aqui ó Missão completa Ganhei uma afiação 6 Ok Tá bom Mas ainda Melhor ainda Liberou a próxima missão Entregue um beacon Pra gente ganhar impulsor e cash Como eu tenho dois beacon Tem um sobrando Beleza Já dá pra completar essa também A próxima Duas kills no evento guerra Esse é um problema Porque não é só matar Tem que matar na guerra E a guerra não acontece a qualquer momento Então a gente vai ter que esperar Mas tá bom Já formei bastante peleco ali Agora seria interessante a gente formar uns esqueletos A gente tirou os pigman Pra pegar um pouquinho de XP também Aqui parece que não tá rendendo muito né Tá subindo devagar Mas porque eu tô com mais de 200 levels Se você tá ali level 30 Você dá uns dois tapinhas Já encanta Tá rapidinho até E olha que esqueleto não é o melhor spawner Tá Tem o spawner de Blaze Que é mais OP Tem o de Morcego Que alguns usam Mas é pior Aí tem o de Zumbi Que é pra quem quiser pegar cap no caso A galera tá começando ali a comprar spawner Mas a partir de agora Qual que é a ideia? Muita invasão E muito PVP Esse que vai ser o foco da nossa série agora Invadir os outros E cuidar pra não ser invadido Até porque Vai ser meio fácil né Defender com uma Penca de uma base dessa Olha o tamanho mano Tá gigantesca Quero ver quem vai invadir a gente Só vão gastar recursos Nada mais que isso Mas que a gente vai invadir os outros Pode apostar que sim Agora que já temos base Já temos ali uns spawner Já temos bastante armadura Creeper Tudo Agora é baguncinha Só que claro Eu também tenho essa parte ruim gente Que é o seguinte A gente não vai ter mais vídeo Todo dia É Infelizmente vai voltar Ali como era Dia sim, dia não Mas já tá bom mano Pensa só Já tivemos aí Não uma Mas duas semanas de maratona De vídeo todo dia E eu sei que vocês gostam Tinha gente até pedindo vídeo Duas vezes por dia Só que isso é impossível mano Pra quem não sabe Eu tenho um problema nas costas E se eu ficar muito tempo no PC Dá caquinha Então a gente precisa maneirar E olha aqui Botei as cabeças dos pelecos Pra decorar meu cofre Acabei de perceber Que eu lucrei uma calça P5 Lá dos otários Que vai na trap de Fudima Mas é isso aí mano Então amanhã não vai ter vídeo Só depois da manhã Daí a gente vai pulando Dia sim, dia não Igual era antes Espero que vocês entendam E é isso velho Deixa o like aí Se você tá curtindo a série E é nóis Muito obrigado por você Que assistiu até o final Valeu, falou, néis Tchau 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 Tchau